Dois negócios fechados no Flamengo. Zagueiro renova contrato. Atacante Peterson assina com o Atlético Paranaense. E proposta na mesa do volante Gregory do Inter Miami. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal, Rafa Melo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like. Ajuda muito os nossos vídeos, o nosso canal. Estamos ainda nos Estados Unidos, trazendo todas as informações do Flamengo para vocês. Eu estou mais precisamente no trem. Sair do aeroporto de Orlando para o aeroporto de Fort Lauderdale. Vou direto para Belém do Pará. Já estaremos lá aguardando o Flamengo para esse jogo do campeonato carioca. A gente traz aqui algumas informações. É muito importante você colar o dedo no like. Ajudem muito os nossos vídeos. Ajudem muito o nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. A Flamengo 81 Nossas Vítes. Vem com a gente, assiste até o final. Não pune-se que é uma parte. Porque tem muita informação. Do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Já pedindo desculpa aí com o áudio, vídeo, não está muito legal porque a gente está dentro do trem. O trem está até silencioso nesse momento. Na medida do possível, o mais importante é a informação chegar até você. O meu voo, eu embarco 9h50 da noite e chego por volta de 4h30, 5h da manhã em Belém. Bom, a gente já fala aqui do primeiro negócio fechado. O Flamengo acertou aí a renovação de contrato com o zagueiro Fabrício Bruno. Formação do parceiro Paparazzo com o Brunegro, inclusive. A gente deixou o Paparazzo aqui nos Estados Unidos para continuar um pouquinho. Vai curtir aí férias com a família. E a gente vai estar lá em Belém já fazendo esse jogo do Campeonato Carioca. Bom, o novo vínculo do zagueiro do Mengão vai até dezembro de 2028. A extensão do compromisso acontece porque o defensor ganhou um aumento salarial após o clube receber assédio de times do exterior. Então, informação aí do Paparazzo com o Brunegro. E a informação do tempo de contrato foi do jornalista Vini Casagrante. A assinatura já aconteceu entre as partes aqui em Orlando, nesse período em que o Flamengo está realizando a pré-temporada. E o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Um outro negócio fechado é que o atacante Peterson chegou nos primeiros minutos do dia em Curitiba para assinar com o Atlético Paranaense. Inclusive, ele deu entrevista no aeroporto. Saiu do jogo de ontem do Flamengo. O Flamengo empatou. Com a portuguesa carioca. Em 0x0. E aí agora ele já é jogador do Atlético Paranaense. Assinou um contrato de três anos. Um contrato, perdão, de um ano. 3 milhões de euros. 16 milhões de reais. Falou que o Atlético Paranaense pagará o Flamengo por esse empréstimo do atacante Peterson. Peterson se irritou com algumas perguntas relacionadas ao Flamengo. Ele disse que vamos evitar falar de Flamengo. Flamengo agora é passado. Vamos falar do Atlético Paranaense. Só que ele esquece que ele ainda é jogador do Flamengo. Só foi emprestado por um ano. O passe fixado aí é 3 milhões de euros. Aproximadamente 16 milhões de reais. caso o Atlético Paranaense queira adquirir o Flamengo em definitivo. Bom, uma outra situação. Essa informação, inclusive, a gente trouxe ontem sobre o jogador do Inter Miami que foi oferecido ao Flamengo, o volante Gregory, que tem o mesmo empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira. A gente falou ontem que o Gregory tinha sido oferecido e agora alguns portais da MLS aqui dos Estados Unidos estão aí trazendo a seguinte informação, que o Flamengo já acertou tudo com o Paulo Pitombeira sobre o Gregory, inclusive já fez uma proposta. Só que deixa essa contratação em stand-by até acertar a saída do Thiago Maia. Ou seja, o Flamengo só vai se movimentar nesse sentido em relação ao Gregory se perder o Thiago Maia. Será uma reposição para o volante que está aí em negociação avançada com o Internacional de Porto Alegre. Ele esteve em campo ontem, enquanto não decidiram o seu futuro. Permanece jogador do Flamengo e vai aí aguardando as próximas horas para definir tudo. Se o Flamengo vender, de fato, o Thiago Maia para o Internacional de Porto Alegre, aí sim o Flamengo vai contratar o Gregory, volante ex-Bahia, que é representado pelo mesmo empresário do Léo Ortiz. A gente trouxe essa informação ontem, né? Além do Gregory, o Flamengo observa o volante almozrate do Braga. Porém, essa negociação é bem mais complicada. Quem acompanha o Rafla na gente, quem segue a gente aqui no canal, ouviu, sabe muito bem que o Marcos Braz passou dois dias em Miami. O intuito da passagem do Marcos Braz por Miami foi exatamente esse encontro com o dirigente para deixar encaminhada essa contratação do volante Gregory. Lembrando que o Flamengo tentou a contratação do Gregory há um tempo atrás. Só que, de fato, o Flamengo estava com o elenco fechado, com todos os jogadores das posições, mas se agora perderam o Thiago Maia, o Flamengo deve ir com tudo aí para tirar o Gregory do Inter no Miami. Bom, eu cheguei a falar aqui do zagueiro Léo Ortiz. Então, falando aqui, completando essa informação, o peruano, né? O peruano foi candidato a presidente do Flamengo, uma figura simbólica. O peruano está aqui em Orlando e viralizou um vídeo dele gravando a contratação do Léo Ortiz. Ele falou, olha, está tudo fechado entre o Flamengo e o Léo Ortiz. O Flamengo vai anunciar aí nas próximas horas, nos próximos dias, a contratação do zagueiro do Bragantino. O Léo Ortiz, inclusive, abriu mão de receber 25% da sua parte para fechar com o Flamengo. Essa informação a gente já tinha divulgado. Inclusive, a gente vem falando desse acerto entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino. Há alguns dias, o Red Bull reduziu a pedida pelo zagueiro. O Flamengo chegou a 8 milhões e meio de euros. Tem próximo a 9 milhões de euros, que é o valor da pedida do Red Bull pelo Léo Ortiz. Ontem, o zagueiro fez um dos gols do empate com o Botafogo de São Paulo. Saiu bem aplaudido, mas abriu o jogo sobre a sua saída e falou que não vê a hora logo de definir essa situação. O Peruano é um cara bem relacionado com o dirigente do Flamengo. Vive sempre aí com o Marcos Braz, com essa galera aí do departamento de futebol. E ele, em Orlando, gravou a contratação do Léo Ortiz. Esse vídeo dele viralizou. Então, fica aí registrada a informação do Peruano. Galera, eu volto a qualquer momento com novidades do outro negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo está de folga hoje e vai treinar amanhã no Ociola Park Heritage Stadium, lá onde o Orlando City faz suas atividades. Então, após esse último treino do Flamengo, amanhã o Flamengo embarca amanhã mesmo à tarde para Belém, Pará, chegando lá meia-noite e cinquenta no hotel, meia-noite e vinte no aeroporto. Nós já estaremos lá em cima do lance para trazer a cobertura completa do Mengão para vocês. Então, falamos aqui de todos os assuntos, nesse vídeo da tarde, os dois negócios fechados no Flamengo, o volante do Inter Miami, o Gregory, que o Mengão tem um acerto com o seu empresário, deixou aí no coach, tem a renovação do Fabrício Bruno, que a gente falou, o Peruano que cravou aí o Léo Ortiz como reforço, e o Peterson, que assinou o contrato com o Atlético Paranaense. Grande abraço para vocês, saudações do Bruno Negras, nosso próximo vídeo, direto de Belém do Pará. Valeu, galera, fui!